Muito bem, Rádio Barril FM aqui na Feira do Livro, 35ª Feira do Livro e temos aqui uma personalidade visitando o Frederico Westphalen, a Letícia que escreveu A Casa das Sete Mulheres, tudo bem? Seja bem-vinda, Frederico e também aqui a Rádio Barril, tudo bem Letícia? Tudo bem, é um prazer estar aqui na feira, é uma noite linda, lua no céu E aí, claro que você tem vários livros, são 27 livros, 16 romances mas popularmente eu tenho que fazer a pergunta sobre A Casa das Sete Mulheres Quanto tempo levou para escrever esse livro? Nove meses, nove meses, o tempo de uma gestação Nove meses, e quanto tempo depois, escrita a obra, foi a adaptação para a TV Globo? É que assim, o livro foi feito, eu terminei em 2001 ele foi lançado em 2002, em maio de 2002 e em setembro já estava a Globo trabalhando e estreou a série em janeiro de 2013, dia 7 para combinar Como é que você recebeu essa notícia aí que a Globo, essa grande estrutura estava escolhendo uma obra sua para colocar na TV e olha, sem dúvida nenhuma, não é porque somos gaúchos mas uma das melhores minisséries que a Globo já apresentou olha, a série já passou em mais de 40 países em lugares assim como a China, o Irã tanto que quando a Globo lançou o canal Viva, que era só de reproduções estreou com A Casa das Sete Mulheres que foi realmente o maior sucesso de audiência recente na televisão então eu fico muito feliz de ter sido um instrumento de levar essa história que é nossa, mas o Brasil é enorme gente, tem histórias lindas em todos os lugares mas conseguir levar a nossa para a televisão e de uma certa maneira levar para o Brasil inteiro as pessoas do Brasil inteiro e do mundo conheceram um pouquinho da nossa história Letícia, um abraço, leve o carinho do povo de Frederico Westphalen da Barril FM esperamos que você volte em uma outra oportunidade aqui na Feira do Livro um abraço um abraço, obrigada, boa noite, um abraço E aí um abraço e aí Ah!